Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Rodrigues Ladeia, mais conhecido no mundo da música como Leandro Bundinha. Sou músico percussionista há 21 anos, toco desde os 15 anos de idade. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como é o processo de gravação de uma música. Eu vou estar apresentando para vocês um cover da música Mexidinho de Maiar e Maraíza. Vou estar usando hoje aqui efeitos, um surdo, uma bacurinha e um timbal, que são os instrumentos de percussão um pouco mais usados. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, dia 27 de 5 de 2001, como prova que eu sou músico percussionista para comprovar a minha identidade musical perante ao edital da Lei Aldeblenck, que eu fui beneficiado. Eu comecei a tocar aos 15 anos de idade nos festivais da escola Pindorama, onde hoje tem muitos músicos profissionais que seguem a vida musical, que começaram junto comigo nesses festivais da escola há 21 anos atrás, 22 anos atrás. E que, graças a Deus, esses festivais eram bem concorridos e muitas pessoas levaram à frente a vida musical. Eu já fiz participações em várias duplas, bandas, artistas de renome estadual, até nacional, na época em que eu morei em Sinop. Eu morei lá em Sinop seis anos, de 2005 a 2011, só vivendo somente da música. Toquei lá em algumas bandas, Ritmo Show, São Gênios, Banda do Mato, aqui na nossa região, a banda Flor de Lis, Banda da Negra, aqui da nossa cidade. E hoje eu acompanho mais os músicos sertanejos e as bandas como músico freelance. Hoje eu participo com o Marcelo Luciano, Patrick Garcia, Banda da Negra, Negalu, Mike Renan, Juninho e Miguel, e alguns outros que agora eu não consigo lembrar rapidamente. Então, assim, hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo do que... Também já fiz gravações de CDs, DVDs, desculpa que não lembro de todos agora. Gravação de CDs. E, por último, já perante a pandemia, gravamos algumas lives, em torno de umas cinco, seis lives já nesse último ano. Um trabalho de maior expressão que eu posso citar para vocês foi agora a última viagem que nós fizemos antes da pandemia, antes da pandemia, foi a viagem com a Negalu, que foi contemplada por um edital do Sesc, que foi o Sesc Amazonas das Ardes, onde nós rodamos com o show Minha Ancestralidade, dez estados brasileiros. Foi uma experiência única, que a pandemia tirou de nós até os posteriores shows devido a isso, mas que foi um aprendizado muito bom. Conhecemos mais dez capitais do nosso Brasil, nesses dias que foram de apresentações. Então, esse aí, para mim, hoje, para mim, é o projeto de maior orgulho, né? Que a gente pode chegar num projeto com a grandiosidade desse porte. Para mim, foi muito satisfatório. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês aqui a música Mexidinho, de Maior Maraíza, onde eu gravo o pandeiro. Vou fazer um cover, na verdade, né? Que já foi gravado. Eu vou tocar em cima da música, somente com os instrumentos de harmonia, sem bateria. Vou gravar aqui para vocês o timbal, o pandeiro, perdão, timbal, bacurinha, surdo e os efeitos. Então, tá bom? Acompanhe aí. E, por enquanto, muito obrigado. 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 Ô, Zé. Hum? Cara, acho que eu senti o suivo demorar a voltar ali. Será que eu fiz certo? Aí, ó. É que você não chamou, né? Vai lá na frente Vai, Zé Vai, onde que eu entrei aí, Gonçalo? É esse tempo aí Espera aqui Fazer de novo, espera assim Fazer de novo, espera assim Pode ir cortar o lapelo aqui pela minha mão? Como que é a animada essa música aqui? Aí, Lando do Sur começa Aí, vou bem antes Bem de antes Volta um ou dois anos Dois anos, quer dizer Eu entro no meio do... 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 Obrigado.